O portal AgroLink está na edição da Ortitec de 2017, eu estou no estande da Dow AgroScience, converso com o André Batista. André, me conta um pouquinho sobre a nova tecnologia Isoclast, como é que ela vai atuar já que ela está em fase de registro? A nova tecnologia Isoclast está em fase final de registro aqui no Brasil, ela vem atender uma demanda e solucionar um problema muito grande dos produtores, que é principalmente a questão do aumento da incidência de mosca branca, em que é um problema que vem aumentando muito nos últimos anos e está muito difícil ter uma solução única de alta performance para encaixar dentro do manejo correto do produtor. Então ele vem exatamente para preencher essa lacuna, atender essa necessidade do produtor e ele também vai estar controlando outras pragas, outras pragas sugadoras em diversas culturas. Na última edição da Ortitec, vocês estenderam a bula do Delegate, que foi lançado em 2015. Como que ele pode vir agregar a esse produto? Bom, nós lançamos o Delegate em 2015, depois nós fizemos a extensão de bula, hoje ele tem 44 culturas na bula. Isso é muito importante dentro de um segmento em que então é tão carente de boas opções para manejo. Então o Isoclast, ele também vem complementar, controlando as pragas que o Delegate não controla. Então o Delegate vai estar controlando as pragas mastigadoras e a tecnologia Isoclast seriam as pragas sugadoras. Então com os dois produtos, a gente vai ter, são tecnologias exclusivas, que vai ajudar dentro do manejo integrado de pragas do produtor, que vai trazer mais sustentabilidade para a cadeia produtiva e o melhor opções de manejo ao longo do ano, ao longo do tempo e ao longo do ciclo da cultura. Então ele vai poder rotacionar os produtos e manter as ferramentas por muitos e muito tempo. Já existe uma previsão de dados de lançamento, André? Ele está em fase de registro, tá? A previsão seria na safra 18 e 19 a princípio. Eu conversei com o André Batista, gerente de marketing da Dow AgroSciences. Aline Merladete para o portal AgroLink.